Olá, estudante de projeto de vida, eu, professora Eliane Urbanski, juntamente com os meus colegas de serviço, professor André Costa e André Aguinaldo, vamos produzir mais uma aula de projeto de vida, e essa nós vamos trabalhar a sociedade do afeto e da sustentabilidade. Vamos trabalhar com as virtudes de simplicidade, honestidade e as habilidades de perseverança e entusiasmo. Andrezinho? Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de projeto de vida, e eu estou torcendo que vocês tenham um bom aprendizado em sociedade e possam viver melhor em todo lugar que você se ocupar. Muito obrigado pela atenção, bons estudos. Olá, Tiquinhos, mais uma aula de projeto de vida, e a gente, com essa equipe maravilhosa aqui, esses dois professores maravilhosos, eu, a Fapena, o quadro de juvante aqui, um eterno aprendizado, espero que vocês consigam aprender um pouco mais sobre o projeto de vida, que a gente consiga transmitir para vocês um pouquinho mais de conhecimento. O termo aí de sustentabilidade, ele é recente no mundo, né? A gente falar em sustentabilidade é muito recente, porque até pouco tempo atrás, o que era importante era extrair, tirar da terra, da sociedade, da cultura, da mídia, e agora a gente está vendo esse conceito aí novo e controverso, porque quando a gente fala em sustentabilidade, imediatamente vem a impressão de que isso é separado do humano, é a gente trabalhar só preservando a natureza como se só isso bastasse, e isso é extremamente importante, mas não, mas só isso não basta, né? Então, também a gente tem que ver as questões sociais dentro da sustentabilidade, as questões ambientais realmente, as questões realmente sociais, culturais, para a gente conseguir viver num mundo que se autossustenta, que tenha essa sustentabilidade, que possa criar a partir do que já tem, sem extrair de tudo o que temos, não é verdade, Andrezinho? Sim, é verdade, e essa fotografia que é muito bonita, porque mostra realmente o conceito de sustentabilidade, que tem uma mão embaixo de tudo aí, talvez não perceba, mas tem uma mão debaixo de tudo aí, que sustenta, que segura, que faz com que isso tudo aí vive em comum, que fica bonitinho, no fundo ali essa cidade e tudo mais, né? Enfim, o termo sustentabilidade é tão recente quanto o controverso. O conceito ainda em construção, dependendo do contexto que é empregado, pode a energia repleto de armadilhas. O primeiro equívoco é reduzi-lo ao aspecto verde, isto é, a preservação da natureza, como se de um lado estivesse o meio ambiente e do outro a humanidade. Desse equívoco resultam discursos que, sob o pretexto de preservação ambiental, podem ser formas engenhosas para o mero desencargo de consciência. Por exemplo, o esquecimento de que os recursos naturais não são inesgotáveis, sustentando a ilusão de que basta que as empresas adquiram selos de qualidade verdes, com programas de compensação de emissão de carbono, e tudo estará revolvido quando o que deve ser posto também em questão é que é incompatível com as vidas do planeta o consumo excessivo, que praticamos diariamente. Portanto, a noção de que o crescimento econômico seja infinito é uma falácia para que continuemos exigindo mais produtividade, quando não somos capazes de admitir que a grande questão é produzir menos. Produzir menos no que cabe à nossa contribuição significa demandar menos, e demandar menos exige uma visão profunda dos nossos hábitos. sustentabilidade é um conceito que leva em conta a totalidade das ações humanas, sejam aquelas diretamente relacionadas a empagos ambientais, sejam as de ordem ética, médica, econômica, política, etc., pois os que vêm para o centro das atenções é o cuidado para com todas as formas de vida. Assim, uma empresa considerada verde, que não viabiliza condições dignas de trabalho para seus funcionários, por exemplo, não é sustentável, e a diversidade de questões implicadas nesse conceito pode ser listrada, ilustrada com as oito metas do milênio propostas pela ONU em 2000, e assinada por centavos de dois países. Um, acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade de gêneros com a valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e o oitavo parcial, parceria mundial para o desenvolvimento dessas. A meta 4 já foi atingida pelo Brasil, que conta ainda com avanços expressivos na reivindicação da miséria. Nessas aulas, a proposta será refletir nos termos desse novo conceito, sobre novas ações cotidianas e seus impactos no destino da comunidade humana, para a qual cada um de nós, mesmo que minimamente trabalha, uma aula será destinada ao questionamento da sociedade de consumo, uma vez que o consumismo se impôs como ética e estética dominantes, cujos impactos, além de ambientais, põem em cheque, a própria representação de termos de humano. Há tempos, orientada pelo valor de mercado. Eu vou deixar essa parte aqui para o André, André poder comentar ela um pouquinho. Eu, sinceridade, me perdi um pouco, são muitas coisas aqui. A gente, como a professora disse, o professor André Agnaldo disse também, realmente é algo novo, a questão de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, é algo muito amplo e novo, e desconhecido para muitos. A gente atenta a questão de, ah, temos que preservar, temos que... Só que não é bem por aí. A questão da sustentabilidade surgiu a partir do momento em que, vamos dizer aqui, a quantidade explorada não pôde se renovar por si só. A quantidade de matérias que foram retiradas do meio ambiente, os produtos retirados do meio ambiente, não foram suficientes para dar tempo para que eles pudessem se renovar. Acontece isso com o lixo, acontece isso com as árvores, com as madeiras. Eu, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar uma vez, uma aula voltada justamente para a sustentabilidade, por tecnologias limpas. E a gente pode ver muito bem isso aí. Só que a gente, às vezes, pensa só em questão de matéria e a questão humana por trás, porque o ser humano, ele faz parte do sistema. A gente fala o ecossistema, a gente fala muito de preservação do meio ambiente. O ser humano, ele está inserido no meio ambiente. E se o ser humano não estiver feliz, não tiver aspectos que favorecem o seu desenvolvimento como cidadão, dentro das questões sociais, dentro de atendimento à saúde, de combate à doença, ele não estiver em harmonia, também não estamos falando de algo que está sendo sustentável. Então, para que as empresas sejam consideradas assim, o ser humano tem que estar inserido sim nesse sistema, nesse ecossistema, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa visão. Lógico, existem as questões de tratados de emissão do CO2, de óculos de carbono, porque as empresas emitem muito. Só que, por outro lado, tem que virar uma contrapartida. Tem que vir a questão da educação, a questão da saúde e assim por diante. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E outra coisa, nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente confinista. Talvez eu esteja até falando um pouquinho a mais aqui, mas é importante a gente parar e pensar o quanto que eu estou consumindo a mais do que eu deveria consumir. Será que tudo aquilo era preciso para mim? Ah, saiu um celular novo, eu tenho que comprar aquele celular. Poxa, será que o celular que eu tenho não vai atender às minhas necessidades? E aí a gente entra naquela questão do catalismo e faz de tudo para vender. E a gente, vítima disso aí, tirando de onde muitas vezes nós não temos, para poder satisfazer egos, de certa forma. Então, é importante a gente refletir no quanto que nós estamos contribuindo para que as coisas sejam sustentáveis ou não. Para que haja essa questão de sustentabilidade ou não. Essa é a dica de um filmezinho, né? Pequena Miss Sunshine, que ela fala um pouquinho também ali de uma menina que é aspirante à rainha de um concurso de beleza, né? E, para completar a família, tem o desdobramento do avô, cujo comportamento maluco, que faz com que recentemente fosse expulso de um asilo de idosos. Então, conta ali a situação, mostra bem o consumismo, que o André falou ali, que também está implícito ali, o consumismo está diretamente ligado a problemas relacionados à sustentabilidade no mundo, no Brasil e no mundo. Na verdade, pode passar, Andrezinho, que tem outro... Ah, não, não tem mais outro. E aí tem um textinho que fala espalhar sementes. Esse texto é bem bonito. Agricultura urbana, espalhe as sementes. Texto de acordo com o original. Quando a sua avó era criança, há mais ou menos 70 anos, apenas um terço dos brasileiros viviam nas cidades. De lá para cá, a indústria brasileira cresceu, estradas e telecomunicações integraram nas cidades, o país, e nos transformamos numa das nações mais urbanizadas do mundo, com 85% das casas erguidas em zonas urbanas. Criar e recuperar espaços públicos está entre as várias soluções para os problemas complexos das cidades, como poluição, calor, alagamentos. E aqui em Ariquemes tem muito alagamento, chove um pouquinho, já fica tudo alagado, e a carência das áreas naturais e de convivência. Nesse sentido, a agricultura urbana é uma iniciativa que irradia mudanças, porque mexe com o aspecto social, ambiental e econômico do lugar. Quer ver? Imagine uma praça pouco ou nada frequentada, um canteiro que ninguém dá bola na escola, a área verde gramada no prédio e um terreno abandonado. Todos os espaços desperdiçados, mais potencialmente acolhedores de cenouras, alfaces, brócolis, manjericão, tomate, milho, feijão, flores, passarinhos, abelhas, beleza. Gente grande, gente pequena. A agricultura urbana é tão antiga quanto o nascimento das cidades, quando os limites entre o rural e o urbano não eram definidos. Muita gente plantava e não morria desnutrido ou de tédio. Minha avó tinha no quintal alguns pés de milho ao lado de feijão que fornecem nitrogênio ao solo e as abóboras com grandes folhas que mantêm a umidade do solo. Podia chover cántaros que tinham uma terra suficiente para absorver a água. Tinha sombra e aroma. Quando dava muita escarola, ela trocava com a vizinha por salsichas, mexerica ou que tivessem em abundância. Plantar na cidade é ter uma forma de abastecimento local, com alimentos mais frescos, deslocamentos mais curtos e portantes menos poluentes. É também uma forma de gerar trabalho e renda, promover segurança alimentar e melhorar a qualidade nutricional. Na Zona Leste de São Paulo, o projeto Cidade Sem Fome implantou 23 hortas comunitárias em terrenos baldios. E hoje, gera renda de quase mil reais para 700 pessoas que vivem na pobreza. Uma iniciativa grandiosa que precisa urgente de reconhecimento e apoio para continuar em pé. Experiências como essa também ajudam a refazer vínculos comunitários ao criar situações de encontro e trocas diversas. Ei, você sabe como posso adubar esse canteiro aqui? Pode me emprestar essa ferramenta? Nossa, que tomates bonitos! Como faço para plantar uma assim? Quando um lugar é cuidado, ele inspira confiança e fica mais seguro. Nós já tivemos eletivas ali na escola que trabalhava a horta e todo ano tem, não é verdade? E a gente percebe que ali um canteiro pequeno pode render uma quantidade bem grande de alimento, né? Infelizmente, o hábito de cultivar alimentos está desaparecendo nas cidades pequenas, mas em contrapartida, floresce em cidades médias e grandes. No cruzamento da Avenida Paulista, com a Rua Consolação, tem uma praça. Toda última sexta-feira do mês, um monte de ciclista se encontra para a tradicional bicicletada. No resto do mês, a praça do ciclista era pouco usada e mal cuidada. Faz um ano, uma intervenção coletiva criou uma horta, com caminhos entre canteiros e plantas, com o poder de desintoxicar o solo. Estava criada a horta do ciclista. Começaram os mutirões com voluntários assíduos e esporádicos, que plantam e cuidam de temperos, verduras, legumes, flores e movimentam a praça dia a dia. Com seus apetrechos nada usuais das cidades, enxadas, botinas, baldes de terra, pessoas de vários cantos do mundo surpreenderam-se com o inusitado, o uso equitado da cidade e o coletivo de alimentos em plano e coração financeiro de São Paulo. Comemorando também o ano de vida, a Horta das Corujas, em São Paulo, mostra como podemos nos valer de paisagens e de sabedoria rural para melhorar o espaço urbano. Parte da praça onde está a horta já foi um pequeno sítio e, acredita, teve reservas, teve preservadas algumas características originais. O bananal, por exemplo, está ao lado de uma área alagada, criando uma relação de cooperação, ao mesmo tempo que se hidratam, as plantas filtram a água. Em mutirões, a turma instalou uma cacimba bem no chancor, que é um reservatório de água potável para a rega dos canteiros. Há também uma composteira na horta, que devolve em adubo a poda dali mesmo. Esses são pequenos exemplos do bom uso dos recursos naturais. As escolas do entorno já sacaram que a educação ambiental se aprende na prática e leva os estudantes para cuidarem dos seus canteiros. Nossa escola também já faz isso, né? Desde o começo, a Horta das Corujas tem uma paisagem diferente mês a mês. Novos canteiros aparecem, outros não vingam. Há dias mais que, com mais gente trabalhando, mudam a estação e algumas plantas encerram seu ciclo. Outras prosperam e a cena jamais se repete. Celebram-se aniversários na praça, realizam-se festivais, oficinas da agricultura, recriação infantil, feira de trocas, degustação gastronômica. Doto que algo está acontecendo na vida dos paulistanos. Uma alegria contagiante que ocupamos o nosso espaço público. Será uma micro-revolução? E você? O que você vê acontecer no seu pedaço? Aqui na nossa cidade, vocês têm algum exemplo de algo bonito como esse? De sustentabilidade na agricultura, no meio ambiente? É, olha, eu já vi algumas coisas sendo feitas assim, mas não nesse momento, nesse espaço como exemplo de comparação com esse de São Paulo que está falando aqui. Depois eu não ter visto, eu já vi, mas em Jaru, se não me engano, tem uma praça lá, não é nem uma praça, tem o retorno lá, que o cara fez uma horta lá, não sei como é que conseguiu fazer isso, o retorno é da prefeitura, mas tem uma horta lá, só que eu lembro que o ônibus chega assim e circula e volta do retorno todinho para poder passar. Então, eu já conheço algumas pessoas que têm em casa grandes hortas e perguntam assim, é para vender? Não, é só para consumo próprio mesmo. Então, vejo que na praça em si, não. Se fosse fazer praça para ter esse objetivo, ficar limpinha, ficar bonita, a praça do setor 11, se não me engano, acho que é setor 11, que é perto de uma escola, perto de um ginásio, é bem abandonada, bem feia, dá para fazer algumas coisas lá, né? Mas quem sabe quando as aulas voltarem, a gente comece a fazer uma coisa de verdade, mas isso aí não pode ser por um modismo, mas sim fazer algo de verdade. Não é só aquela praça que está meio abandonada. Não precisa fazer a praça inteira de planta. Pode ser apenas um canteiro, que possa vingar, pode ser cebolinha e tal. E também ensinar primeiro as crianças a cuidar disso. Porque normalmente, infelizmente, parece que as crianças vão quebrando as coisinhas lá. Ensinar as crianças a fazerem isso, as crianças se protegem lá também e ficam de olho, já que a maioria das vezes elas estão soltas nas ruas. É verdade, eu participei de uma eletiva lá, acho que em 2017 ou 2018, a primeira eletiva que eu fiz de orto, porque eu acho que eu já trabalhei em três eletivas de orto, a primeira a gente gramou lá a escola, foi um trabalho bem bacana, assim, os alunos eles interagiram, adoraram, mas é claro que assim, não são a maioria dos estudantes, muito pelo contrário, é a minoria. Mas quando a gente coloca a mão na massa e passa a ver, assim, plantar a sementinha e ver da sementinha nascer uma plantinha e depois essa plantinha dar folhas e dar frutos, se for no caso de uma árvore, é muito lindo fazer isso, né? A gente podia ocupar todas essas praças aqui em Arquemes, ou pelo menos lá na escola nós temos um espaço muito bom. O André Costa também já trabalhou em horta, né, André? E agora, inclusive, quando começou a pandemia, você estava envolvido numa eletiva de plantio e continuou esse plantio mesmo à distância, não é verdade? Você quer comentar um pouquinho? Verdade, professora, eu estou aqui coçando para falar, né? A gente, eu acho que já é a segunda eletiva que eu faço com a horta, e nós tínhamos mesmo um projeto, né, de levar lá para a nossa escola primeiramente e depois a gente externar. Na primeira eletiva que eu participei lá na horta, nós plantamos algumas árvores, juntamente com a Secretaria do Ambiente, a nossa eletiva, com o professor Hernandes, aqui no canteiro central da Avenida Hugo Traes. Então, nós temos ali deixado a nossa marca, se não me engano, até próximo ali à entrada do cemitério. Então, a gente tem visto que dá resultado. Infelizmente, com a pandemia, nós não pudemos esse ano estar lá na escola, né, fazendo nossas atividades, mas todos os nossos estudantes que se proporam na nossa eletiva estão cultivando alguma coisa dentro do estado. E é importante a gente salientar, que é exemplo de São Paulo. São Paulo usava-se muito a área pública, né? Aqui nós temos, sim, algumas áreas. Só que aí entra a questão de interesses, né, da prefeitura, e a gente vê que existem também áreas privadas que poderiam também ser utilizadas. Eu já vi projetos que, nesses terrenos mesmo, né, de setores, né, aqui da nossa cidade, que eu já vi em alguns lugares que eles colocaram grão e fizeram um pouquinho para os meninos que precisaram de bolas. É uma opção também, né, para deixar ali limpo, para não ter lixo, para não ter túnel, e ter essa qualidade, né, de vida para as pessoas que são anemosas. Mas aí vem os questionamentos, né, que a gente até já fez. Mas o que vocês, seus colegas, poderiam ver acontecer no seu espaço? E se o pensamento a partir dos exemplos do texto, né, o que a gente poderia ver a respeito? Outro questionamento, né, se pudessem, se pudessem a mão na mata, como fariam, né? Quais educadores, amigos, vizinhos, parênteses, etc., poderiam ajudar? São coisas que a gente pede que os meninos pensem aí. Coloquem no caderninho de vocês, eu sei que vocês são um caderninho de projetos de vida, e vocês vão achetando aí, mais ou menos. Agora não dá por causa do distanciamento? Beleza. Mas o que a gente vai poder? E não precisa, pessoalmente, uma eletiva, não precisa, pessoalmente, uma aula de projetos de vida que eu vou me procurar aí. Então, eu sei assim, eu posso ter esse desejo. Eu tenho muita vontade de montar postos, eu. Postos de coleta de óleo de cozinha, de óleo de fritura. Quem sabe fazer um projeto para a gente fazer sabão e distribuir para a sociedade e vender. Só que é difícil, a gente precisa de recursos, precisa pôr no papel e precisa de pessoas. Então, aí vem a questão, né, conversa sobre isso. Tendo em mente, alguém te pergunta, o que está ao meu alcance fazer desde agora? Então, o que a gente pode fazer? Agora, no momento, estamos em questionamento. Mas e depois? O que a gente pode fazer? Então, se que nesse questionamento? Que a gente possa ter isso aí em mente, né? Objetos de afeto. Você já se perguntou por que costumamos embrulhar um papel de presente às coisas que damos a alguém especial? Eu fiz a pergunta, eu peguei essa perguntinha aqui, fui lá no Facebook, coloquei lá quando se fosse a pergunta que eu pensei, né? O pessoal está perguntando, porque deixa a resposta lá. É para pensar mesmo. Segundo o estudioso Jacques de Godbolt, isso acontece com duas razões. A primeira é para esconder o objeto, mostrando com isso que o que importa não é a coisa escondida, mas o gesto. Portanto, um patrão de presente bem bonito representa a beleza do gesto de presentear. A segunda razão é que, ao rasgar o papel do ato de receber o presente, demonstramos que não é a utilidade da coisa recebida o que importa, mas, novamente, o gesto, a gratuidade, o laço com o outro. Aquilo que se levou tanto tempo para a preparar é rasgado e deitado fora. A embalagem é um rito que compreende todo o espírito do dom. Existe, por outro lado, uma tendência no sistema de mercado para desenvolver todo o bem de consumo em plástico. O sentido desse gesto é totalmente oposto, visa separar o produtor e o consumidor, assegurar que nada da pessoa do produtor é transmitido ao consumidor, inclusive vírus. De resto, essa embalagem não visa esconder e, muitas vezes, é transparente. Então, pessoal, nós terminamos aqui, mais uma vez, a aula de Projeto de Vida, que fala sobre sociedade do afeto e da sustentabilidade, que nos trabalha desde o sentimento, desde a ação de sustentar-se, de preservar-se como seres humanos e sendo ajudando o outro mutuamente. E, muitas vezes, como assim, falando sobre a horta, sem pensar em quem vai receber, mas fazendo de coração para que alguém receba e receber, receba-se esse tanto. Já o presente, o presente é um ato generoso que você dá a quem você ama ou sente algo especial. Pretenção, obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, seus lindos, até a próxima aula e vamos aí aprender a viver com menos e aprender a cuidar do meio ambiente, da sociedade, com afeto e respeito. Tchau. Tchau, meninos. Até a próxima aula, tá? Espero que vocês. Tchau. Tchau.